Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, não sei por que você ainda não é, não perca mais tempo, se inscreva, venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão. E não adianta somente se inscrever, você também precisa comentar, porque o seu comentário fomenta a nossa discussão e fomenta a nossa reflexão aqui no YouTube. E também me siga nas outras redes sociais, o Twitter é arroba Profileo Oficial e o Instagram é canal Profileo. Então, fique atento porque nós estamos com novidades programadas para o canal já agora no mês de julho. E elas já estão quase prontas, vocês vão adorar, eu tenho certeza absoluta. E ontem à noite eu fiz um vídeo fora do horário habitual, era mais de 10 horas, falando que o presidente Bolsonaro estava com a Covid-19. Durante todo o dia foi falado dessa possibilidade, que o Bolsonaro estava com sintomas, e o portal Bandeirantes, que é um grupo respeitado, falou ontem à noite que o Bolsonaro estava com Covid. O Estado de Minas, que é um outro jornal bem relevante de Minas Gerais, não queria falar retweetou, mas compartilhou a notícia, e eu achei que era prudente vir também e dar essa notícia para vocês. Passadas algumas horas, o resultado do exame de Bolsonaro deu positivo, e ele de fato está com Covid. A minha postura agora no vídeo é a mesma que eu tive ontem à noite. Desejo as minhas mais sinceras, melhoras e rápidas recuperações, recuperação para Bolsonaro. Isso porque eu não quero que Bolsonaro ou qualquer outra pessoa venha fazer parte dessa estatística mórbida de mais de 60 mil pessoas que morreram por conta de Covid-19 pela incompetência do próprio presidente da República. Essa é a minha posição, e ela é coerente com aquilo que eu tenho apresentado no canal. Agora, quem não está sendo nem um pouco coerente é Roger Moreira, do Ultragemigor, Carluccio, o filho do Bolsonaro, e o Dudu Bananinha. Para citar alguns, eu não sei por que essas pessoas estão tão horrorizadas que estão debochando do fato do Bolsonaro estar com Covid-19. Ora, eu lembro, no dia 1º de janeiro de 2019, eu estava na casa da minha tia vendo o discurso do Bolsonaro de posse. E ele falou que ele iria lutar contra o politicamente incorreto. Até onde eu sei, pela minha definição de politicamente incorreto, você fazer uma piada de alguém que está enfermo é ser politicamente incorreto. E se Bolsonaro lutou tanto contra o politicamente incorreto, por que agora os filhos e os apoiadores estão reclamando que as pessoas estão debochando de Bolsonaro pelo fato de ele estar doente? Não faz sentido algum. Se vocês queriam um país politicamente incorreto, vocês precisam aceitar. Não é agora porque o pai de vocês está com a vida ameaçada que é, ah, não pode mais fazer, vão melindrar. Ah, cresçam. Cresçam. Parem de ser hipócritas. Principalmente o Roger. O Roger já é um senhor. Já é um senhor para ter essa atitude de menino. O próprio Dudu Bananinha, quando Joyce Hasselman teve Covid-19, falou que não sabia que o coronavírus estava em porco. Ele podia naquela época debochar, agora não pode? Que incoerência é essa? Só porque é o pai e não pode brincar? Mas vocês não querem brincar com tudo? Quando o Bolsonaro foi ao Danilo Gentili no dia de noite, ele falou que a Dilma tinha que sair de algum jeito, impeachment, infarto, câncer, todo mundo deu risada. Dilma teve um câncer. Agora não pode brincar com o pai dele. Eu não estou brincando com o Bolsonaro porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Acho errado, acho inoportuno, acho equivocado, de mau gosto. Por isso que eu desejo a recuperação o mais breve possível para o Bolsonaro. Agora, é completamente incoerente essas pessoas que ficaram incitando o ódio, que ficaram incitando o deboche, agora estarem milindradas. E o próprio Danilo Gentili brincou. Ele falou o seguinte, que o Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez, que ele testou de positivo, deixa eu ver aqui o que ele escreveu para falar direitinho para você. Primeira coisa positiva que o Bolsonaro apresentou foi o exame de Covid-19. E aí os apoiadores do Bolsonaro ficaram loucos com ele. Pô. Isso, pessoal, eu falo aqui no livro. Eu explico essa situação aqui no livro. E daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Os links estão aqui na descrição, caso você queira adquirir a sua versão, pode ser física ou digital. Há uma espécie de jihad política no nosso país. Esses apoiadores de Bolsonaro, eles são praticamente uma parte mais radical dos muçulmanos. Não existe ofensa maior para a religião muçulmana do que você reproduzir o rosto do profeta Muhammad. Se você apresentar o rosto de Maomé, isso é uma ofensa muito, mas muito grande para a religião muçulmana. Tanto que aquele jornal, o Charlie Hebdo, fez charges com o Maomé e depois terroristas islâmicos invadiram a série do jornal e metralharam algumas pessoas. A mesma coisa é com o Bolsonaro. Se qualquer pessoa faz uma piada com o presidente, os apoiadores que seguem essa jihad política se sentem ofendidos e vão e atacam aquela pessoa que está fazendo a piada com o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um item proibido. Um assunto proibido. Ninguém pode fazer piada com o Bolsonaro porque, caso contrário, melindra os apoiadores e os filhos dele que gostam de debochar de todo mundo, mas na hora que debocha do pai, eles ficam melindrados, eles choram, eles esperneiam. Se você não quer que as pessoas debochem de você, não deboche das pessoas. Isso serve para o Bananinha, isso serve para o Carluccio, isso serve para o Roger. Roger parece ter uma adolescência tardia, né? Com essa relação dele com o Bolsonaro. Um rebelde que nunca cresceu. Enfim, se nós tivermos mais desdobramentos disso, mais uma vez, desejo melhoras ao presidente porque, por mais que as mortes de Covid-19 sejam culpa dele, eu não quero que ele faça parte dessa estatística. porque aqui nós somos coerentes com as nossas posições. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Gostaria de ouvir a sua opinião. Me siga no Twitter arroba profileo oficial e no Instagram canal profileo.